Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Nós temos o Pet Notes aí. Primeiro Pet Notes da Season 2, né, depois do lançamento. Que vem com alguns nerfs importantes em algumas armas que são pivotais para essa temporada. Tá bem grosso isso aqui, né? Ai, que delícia! RPK, velho. RPK era a principal arma do meta até o momento. Eles aumentaram o recuo da primeira bala, aumentaram o recuo horizontal e reduziram os alcances de dano. Não que isso seja tão importante assim, porque a RPK tem bastante alcance, né? A primeira quebra lá, depois dos 48 metros, mas prejudica um pouquinho. O grande ponto disso aqui, eles pararam de informar valores, tá? Porque antes no Pet Notes eles colocavam assim, aumentado o recuo horizontal em 25%, 12%, 15%, agora não tem, eles simplesmente não falam. Então a gente não sabe o quanto isso piora. A sensação entrando no jogo é que a RPK agora é apenas uma arma comum e se você gosta de metralhadora leve, provavelmente você vai querer pivotar para saquim, para rafiagar, para, sei lá, ícaro 556, testar outras opções também, porque a RPK agora simplesmente não é nada demais e o meta está voltando para rifles de assalto. Antes de mais nada, né? Antes que eu esqueça, as snipers não estão matando mais com um tiro na cabeça, tá? A Infinity Ward e a Raven Software consertaram isso, o que dá nitidamente a entender que eles não querem realmente que as snipers matem com um tiro. Tem que ser dois no mínimo, dois na cabeça. Não entendo, acho bobo, mas é a política da empresa, não tem como questionar, né? Kastov 762, reduzidos os alcances, né? A gente não sabe os valores, mas geralmente essas reduções não são absurdas, tipo 50%. Eu acho que não vai impactar muito a Kastov, porque a quebra de dano inicial dela era de 28 metros, então não era nenhum alcance absurdo, ou seja, a gente já trabalhava na segunda quebra de dano, que era esse intervalo aqui. Até 28 metros é um alcance bem curto, né? É um alcance bem de pertinho, então se isso aqui mudar para 25, 24, a gente vai continuar trabalhando com a segunda quebra de dano, que é essa área aqui. Hemlock teve um bugzinho consertado. Submetralhadora Fennec, reduzindo o dano mais distante, né? Também não falaram para quanto foi reduzido, e reduzindo o dano contra a armadura. Eu não sei por que eles estão usando esse termo agora, dano contra a armadura, dano contra a vida. O dano da arma não é sempre o mesmo? Ou eles inventaram um negócio, né? Que dá um dano na vida e dá outro dano contra a placa. Isso seria bem zoado. E eles falam que agora requer duas balas adicionais para quebrar as três armaduras. Só que isso aqui pode ser, cara, né? Duas balas adicionais, o dano da arma pode assumir diversos valores. Diversos valores. Então isso aqui também não ajuda. É uma quantificação triste, uma quantificação... Meu Deus, me ajuda, Raven Software. Aqui tem uma parte de rifles de batalha, que foram mudanças, sobretudo envolvendo a movimentação desses rifles, né? A Lashman 762 foi equilibrada, a SO14 teve aumento na velocidade de movimento, e a F-TAC com aumento na velocidade de corrida. A mais importante é que a TAC V, que era talvez o rifle que estava sendo mais usado dentro dessa categoria, e ele foi amplamente nerfado. São quatro nerfs, é claro, a gente não sabe se são nerfs leves ou pesados, mas pelo que eu testei no jogo, não fez tanta diferença, não. Não notei nenhuma diferença significativa. Então eles reduziram o dano à curta distância, né? O dano mais perto, a primeira quebra, o que para também rifle de batalha, rifle de assalto, não é geralmente o multiplicador que você usa. Reduzido o muzzle velocity, que é a velocidade de balas, né? Isso aí, não sei quanto reduziram, mas imperceptível. Talvez seja questão ali de um frame, na diferença dentro do jogo. Reduzido o dano mais longo, e aí tem que ver as quebras da TAC V, mas isso aqui deve ser depois de 80, 100 metros, é até difícil de medir. E diminuindo um pouquinho o movimento speed, é por isso que está difícil de notar essas mudanças. Não são mudanças assim que você, se fosse, sei lá, uma redução de dano no multiplicador do meio, multiplicador ali entre 25 e 50 metros, aí seria bastante perceptível. E aqui, a munição incendiária não mais elimina players. Isso é... Bom, eu vou deixar para vocês colocarem nos comentários o que é isso aqui, né? Então, é consertado um problema que permitia que os snipers matassem players. Isso aqui não é um problema, velho. Isso aqui é a solução, entendeu? Por que os players estão usando o macete para fazer os snipers eliminarem com tiro? Porque a comunidade quer isso, velho. A comunidade quer. Por que a empresa fica fazendo coisa que a comunidade não quer? Porque todo mundo gosta de jogar de sniper, velho. Acertar um tiro na cabeça com os snipers também não é fácil. Com a quantidade de idle sway que as snipers têm, a distância, tudo bem. Almazra é um mapa muito aberto. Então, poderia... Se virar uma guerra de sniper, fica um negócio muito chato. Mas dá para remediar isso. Dá para remediar isso de outras maneiras. Isso aqui, simplesmente, blé, não gosto. Deixa aí nos comentários o que você acha. E aqui tem alguns bug fixes, algumas rotações aqui em termos de playlist. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri